Boa tarde galera, boa noite, bom dia. Estou algum tempo já afastado do meu canal de produção de vídeo porque eu tive um problema nesse pulso aqui, uma tendinite meio chatinha, mas estou melhorando. E eu vim trazer nesse vídeo, mostrar esta guitarra de um amigo meu, é uma Peruso Anak Headless, captação Beric Knuckle na ponte e no braço, ela só tem botão de volume, chave para defasar os captadores, eles são ligados em série paralelo. E a chave é em três posições, vocês podem ver aqui, ela é toda imóvel, o braço feito em uma, duas, várias peças aqui, sei quem explica melhor é o próprio Peruso, mas ela é toda imóvel, guitarra leve, pequenininha, o estojo dela é bem pequeno, depois eu vou mostrar. E ele é bem pequeno mesmo, você vê o tamanhinho, olha aqui, pequeno, parece mais um estojo de violino, né? Muito legal a guitarra, e agora eu vou estar mostrando a sonoridade dela. Eu estou usando aqui um Marshall Wild State 2000, séries, um ABT100, e usando meus pedais, né? Aqui vai o som ligado direto ao amplificador, sem nada, sem reverb, sem nada, né? Na terra eu vou dar ponte. Agora os dois juntos. Agora eu vou dar ponte a todos os braços. Detalhe, essa guitarra, ela tem um tampo em ash, né? Em cima do mogno, né? Colado em cima do mogno, muito bom o acabamento dela, né? Muito bonito, é um verniz preto aqui, acetinado, né? Fosco, sei lá. Não sei falar dessas coisas não, porque eu não solutei, mas muito bonito o trabalho. A escala dela é em pioco, uma madeira que eu não conhecia, muito bonito o rajado dela. E o braço é em maple, né? Agora ele faz, pra dar reforço nesse braço, ele usa várias peças coladas, exatamente pra que não tenha problemas de afinação do braço ficar, a própria estruturação do braço, né? Pra ele ficar forte, né? Porque ele não tem o headless, né? Então pra segurar o tirante, né? Ele faz esse sistema, que eu vi alguns vídeos do Peruzzi, ele explica que faz isso em todas as guitarras dele, mas vamos ver o som dela, né? Vamos ver o som agora defasando o captador da ponte, né? Só ele. Sem defasar, ó. Vou fazer agora a mesma coisa com o captador do braço. Se você tiver. Certo? 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 O captador do braço sem estar defasado. Certo? O captador do braço sem estar defasado, né? Agora vamos ver os dois defasados, né, o som. Só o captador da ponta da defasada. Agora vamos refasar o da ponte e deixar o do braço, o duplo, né, pra ver a diferença. Os dois ligados, né, posição, chavinha no meio aqui, certo? Agora vamos testar a guitarrinha com um overdrivezinho, né, vou sacar o som dela aqui. Um bonde. Um bonde. Um bonde. Um bonde. Vamos ver que ela tem um sustain, né? Muito legal. Vamos ver agora o braço. Agora vamos envenenar mais um pouquinho isso, né? Fazer um high gain agora. Ver como é que ela se comporta com um high gain. Antes, vou fazer ela com TS9. Só pra dar uma sentida, né? Vamos lá. Um meio. E... . 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 no pedal REV G4, que na realidade é um amplificador, mas ele é baseado no pedal REV G4, acredito eu, mas vamos lá. E aí 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 como ela se comporta ela se ventta quando ela se levanta como ela se levanta como ela se levanta quando ela sentou uma ela sentou um Amém. 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 Eu confesso que de outras guitarras que eu tenho, né, e que eu toco, eu não curto muito pra som limpo a captação da ponta. Já nessa guitarra eu curti demais, eu achei muito bonito, olha só. Amém. 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 assim com o encordamento do calibre 010 e com as cordas um pouco altas mesmo com tudo isso a guitarra é muito boa de tocar muito gostosa muito macia bracinho delícia de tocar mesmo ela outro detalhe dela esse corte dela aqui ó esse corte dela aqui eu nunca vi isso na guitarra que eu tivesse pegado ela se encaixa no seu corpo ela se encaixa bem ela é confortável realmente a guitarra para você ter até mais de uma eu estou pensando sinceramente a minha primeira vou encomendar uma guitarra dessa com peruso e você ter até outra guitarra sabe porque pode acontecer alguma coisa né gente que quem toca guitarra sabe que você vai às vezes com a guig e uma corda arrebenta algum problema você teria uma sobressalenta que é mais uma guitarra muito massa para viajar para tocar em qualquer lugar porque ela não vai te cansar eu tenho problema de coluna também e eu sinto aqui com um passar das horas a coluna doendo com ela não estou sentindo isso entendeu é uma guitarra que não pesa muito legal parabéns a peruso parabéns ao meu amigo dono da guitarra que pediu para não citar o nome dele né mas assim estou muito fascinado com a guitarra a palavra é essa eu fiquei fascinado com a guitarra gostei bastante e eu sou um cara muito chato quem me conhece sabe disso não é todo qualquer instrumento que eu gosto é e eu confesso que eu tinha um certo uma certa barreira com relação ao instrumento de luthier e me impressionou muito boa essa guitarra parabéns e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo eu vou procurar ficar mais presente agora nesses vídeos então valeu bons acordes bom e boas escalas bons solos boas tocadas valeu didn't you me sou partners e no não sim mas eu sí sim b